Já pensou se no meio do rodeio ou de um show surgir aquela dor de dente insuportável? Se isso ocorrer no período das 5 da tarde às 10 da noite no Parque do Peão, você encontrará recursos. Ao lado do posto de atendimento médico no parque, está funcionando o consultório odontológico do Unifeb. E graças a esse serviço gratuito, o trabalhador do setor de reciclagem do parque, Tiago, pôde conseguir alívio para a sua dor de dentes. Antes eu não consegui dormir, as moças me atenderam bem, colocaram o remédio necessário que estavam precisando. E graças a Deus foi um trabalho deles muito feito e eu gostei. O consultório odontológico que atende urgências dentro do Parque do Peão é uma parceria do Unifeb através do curso de odontologia com a Associação Os Independentes. A ação enquadra-se nas propostas de extensão do centro universitário, em que a escola aproxima-se da comunidade. O que nós temos feito, temos atendido, são essas pessoas que às vezes quebram um dente, um dente da frente, um dente do fundo. O da frente muitas vezes dá até para a gente fazer alguma coisa, uma restauração, porque é difícil a pessoa ficar sem o dente da frente. No dente posterior, a gente coloca às vezes um material provisório para que ele depois possa concluir o tratamento. E casos de dor também, em que às vezes alguma necrose, aí a gente abre o dente, coloca um curativo e encaminha, ou como você viu, aquele rapaz, a gente encaminha para a faculdade para fazer o tratamento final, ou então ele deve retornar na sua cidade e procurar seu dentista de origem. São seis estudantes do quarto ano de odontologia do Unifeb, que se revezam no plantão. Bom, no quarto ano a gente já faz vários tipos de extrações, restaurações, canal, só que aqui, especificamente, a gente faz mais atendimento de urgência, quando um dente fraturado, algum dente que está com mobilidade, ou dor, precisa extrair, esse tipo de coisa. Porque o pessoal de fora, tantos visitantes, a gente que é de Barretos, a gente tem o prazer de ser da cidade de Barretos e da festa do peão, né? Então se a gente pode colaborar de alguma forma, que seja pequena, pela grandeza dessa festa que já é muito grande, a gente fica muito feliz. Obrigado. 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 Obrigado.